Onde é que a coisa que você tem que fazer é trazer as medidas da sua cozinha ou do seu dormitório? Porque aqui a Morte Cozinhas vai fazer um projeto muito bonito pra você. É isso aí, vem aqui e traz a medida, realmente vai ser muito bem atendido. Vendedor altamente treinado, projetinho no computador. A montagem é nota 10, também, todos eles treinados, a gente acompanha com radinho. Pra você realmente ficar 100% satisfeito, essa é a coisa que eu tenho, eu te garanto que você vai ficar 100% satisfeito mesmo. Vamos dar uma olhadinha no preço? Vamos. Essa é a Toleskine Cristal, grande parceria com a Toleskine, ó. Preço legal, prazo de entrega legal, vem e compra a Toleskine, você vai realmente fazer um ótimo negócio, tá certo? Essa daqui, como você tá vendo, 6 pagamentos de R$249,00 montados na tua casa, 5 anos de garantia e novidade. Tá com pressa? Qualquer produto Toleskine, cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço, de 15 a 20 dias. É legal, né? Você já sabe que a sua cozinha logo não tá chegando. Todo mundo tem 30, 40, 45 dias. Aqui na Morte Cozinha, de 15 a 20 dias, eu te garanto que chega mesmo. Assinou o projeto, pronto, tá tudo certo. Agora vamos falar um pouquinho do dormitório também, Toleskine. Olha, realmente esse dormitório tá num preço legal, R$189,00 por área colocada, cada metro tem direito a um componente, pague 600 juros da Toleskine Moema, tá certo? Vê, calcula, você vai ver que a mente dá pra você fazer aquele teu armário botido, que você sabe que nunca poderia fazer. Aqui na Morte Cozinha, dá com toda a pressão de serviço que você sabe o que é que você tem. E tá facilitando bem, né? Sim, 6 vezes sem juros, vê lá, soma lá, você tem que dar. Vem aqui, negocia, tamo aqui pra vender. Gente, é de segunda a sexta, das 9h30 às 20h30, sábado das 9h às 19h, as lojas de rua e shopping que abram, inclusive, os domingos. Tem no Interlar Interlagos, no Interlar Aricanduva. No Decor Center, na Saúde. E você tem as lojas de rua, que é no Ipiranga, ali no Coutinho. E você tem na Miguel Estefano, 2060. Telefone 5679? 6006. É Morte Cozinhas, hein? Muito mais amor pra você. É aqui.